Um dos motivos pelos quais Jesus Cristo se posicionou contra os judeus, seu povo de origem, foi o comportamento dos doutores da lei daquele povo, os fariseus. Homens vistos como sábios, crentes, conhecedores do Espírito de Deus, contidos no livro da Torá judaica, Velho Testamento, até então livro sagrado do povo judeu. Estes homens detiam a hegemonia ideológica do pensamento de seu povo, acumulavam riquezas em nome desse conhecimento. Eram subservientes aos interesses da potência imperialista, que dominava a região onde se localizava a Judéia e a Galiléia, o Império Romano. E dominava o povo se utilizando do medo do controle religioso e ideológico, para acumular riquezas e manter o controle político sobre este povo. Os fariseus tinham o privilégio de manter para si a interpretação da Torá judaica. Dava às escrituras o caráter que lhes interessavam, enquanto classe social privilegiada, na estrutura escravista do Império Romano. e mantinha o povo, cordato em relação à opressão exercida pelo Império sobre o povo judeu. Jesus Cristo foi o contraponto a tudo isso. A curta, mas extremamente importante, passagem de Jesus de Nazaré entre nós, é um exemplo a ser seguido, e seus ensinamentos são fundamentais para a construção de uma nova sociabilidade, um novo mundo, e um novo homem, capaz de criar este novo mundo. Com Jesus Cristo, aprendemos que amar plenamente é o caminho definitivo para chegarmos ao reino definitivo de Deus, para toda a humanidade. Não existe Deus sem um pilar de sustentação, o amor em plenitude, ensinado por Jesus quando esteve entre nós. Podemos considerar amar plenamente condições como o cuidado com a vida, sobretudo o respeito às diferenças e aos diferentes. A compreensão destas diferenças uma capacidade de perdoar sem limites, rompimento com a falsa moral tradicional deste modelo de sociedade como pido historicamente pelo secularismo imposto pelas sociedades de classes e opressoras do ser. Mas nós, seres humanos, insistimos em continuar nossa jornada rumo a um mundo de trevas, de ódio, nos esquecendo do principal mandamento nos ensinado por Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 13, 34-35 Se não desenvolvermos esta capacidade é porque não cremos tanto assim na presença viva de Deus entre nós e vamos continuar estimulando um Deus que sinceramente eu não conheço e nem quero conhecer. A este Deus hoje difundido pelos segmentos religiosos de caráter pentecostal ou neopentecostal não quero conhecer. Não quero fazer parte disso que tem sido um dos grandes males deste início do século XXI principalmente em economias periféricas como é o caso do nosso Brasil. É preciso que reflitamos sobre o Deus de nossa fé. É preciso que busquemos conhecer na história trazida pelas Escrituras Sagradas a verdadeira face de Jesus Cristo. Compreender hermeneuticamente qual o papel social desenvolvido por Jesus em tempos em que o seu povo era escravizado por uma potência estrangeira que dominava militarmente economicamente e politicamente todo o mundo em torno do mar mediterrâneo. Não dá mais para entendermos Jesus Cristo fora da história social do povo judeu inicialmente e depois fora do contexto histórico mundial já que a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo o Filho unigêntrico de Deus não veio só para os judeus veio para ensinar ao mundo a dimensão do verdadeiro amor. Reflitamos realmente qual é o Deus de nossa fé e se descobrimos e se descobrimos que estamos buscando um Deus que prefere o ódio nas trevas ao amor em plenitude estamos crendo em alguma coisa que não é parte da doutrina ensinada por Jesus Cristo pois lembremos destas palavras amai-vos uns aos outros como eu vos amei este deve ser o designio fundamental do cristianismo quem é seu Deus texto de João Paulo Pereira para quem ainda não sabe João Paulo Pereira é professor escritor poeta ensaísta historiador cronista católico e militante político de esquerda estudou na UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia nasceu no dia 23 de junho de 1969 em Vitória da Conquista berra de Glauber Rocha e Dmitry Salles da nossa amada Bahia casado com Miral Rodrigues gostou também desse texto então curta compartilhe comente se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h espiritualidade literatura música política teatro cinema ou amor sexualidade tudo junto e misturado como a própria vida obrigado pela força tchau tá dímida ae relatable